Fala pessoal do YouTube sejam bem vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included e eu fui forçado a começar uma nova série no canal não que o mundo das criações tem acabado tá eu tô resolvendo um problema nele que eu tive né que eu tô tendo no momento e o meu jogo tá crachando o tempo todo como vocês puderam ver no último episódio aí no episódio 45 o jogo crachou duas vezes que apareceu na gravação fora as outras vezes que não apareceu mas eu tô tentando dar um jeito vamos ver se eu conseguir resolver isso aí a gente volta de novo aí ao normal aí com o mundo das criações tá e como o pessoal vem pedindo aí para eu fazer o o desafio aí do 100k né 100k challenge é sem Kelvin né a temperatura ou seja menos menos 173 graus a temperatura média do asteroide eu vou tentar aí para gente ver como é que se sai eu queria fazer isso aqui em live mas eu preciso gravar alguma coisa do Oni para vocês que senão vai ficar sem nada no canal de Oni né porque se eu ficar eu peguei um dia aí para gravar a série do mundo das criações depois conseguir gravar um episódio só e aí não dá né fica bem difícil assim tá então vamos lá eu peguei essas coordenadas aqui essas informações aqui é pedregulhos mistos e geodos porque eu acho que é o que menos vai afetar a geração do mundo né geodos e pedregulhos mistos acho que é o que menos vai afetar a geração do mundo eu não quero pegar núcleo congelado é gel dormente já o ativo vulcões essas coisas não quero pegar nada que interfira na temperatura do mundo tá então como geodos normalmente vem isolados né normalmente não geodos vem isolados né com o absalito e pedregulhos mistos é só é obsidiana né então acho que aqui dá para gente brincar um pouquinho nesse mundo aqui ainda não tentei tá a primeira vez que eu tô abrindo mas me falaram para eu evitar coisas que afetassem muito a temperatura até bem depois ninguém me falar que foi fácil porque por exemplo eu escolhi vulcões quando na verdade eu nunca escolho simplesmente vou no aleatório né mas beleza vamos lá iniciar aqui o jogo eu vou escolher aqui os primeiros três duplicantes e aí eu já volto já o ok escolhi aqui os meus três primeiros duplicantes né Claro que o cara que vai ser responsável pela ciência aí é aluno aplicado e ciência né sete pontos né vai ajudar bastante aí para pesquisar rápido acho que pesquisar rápido vai ser importante apesar de eu achar que a gente não vai ter água né para fazer as pesquisas avançadas mas quanto mais rápido finalizar as pesquisas básicas melhor tá eu tô ultimamente eu não tava iniciando mais com o escavador mas eu acredito que começar com o escavador seja essencial nesse mapa para você já ir atrás de visualização de mapa né de sem escadas né então um escavador bom aí com mãos de topeira talvez vai ser essencial para gente ter visualização de mapa aí é claro o construtor né construtor com ligeirinho tá ótimo vai ajudar aí a gente a aí a suprir né as necessidades iniciais do mapa e construir rápido é o nome do mapa ficou como Frostpunk é o Jefferson o Gabriel e a Jana né são nossos primeiros três duplicando nossos padrinhos todos tem o sobrenome Snow nome da colônia Frostpunk e vamos lá sem mais delongas marcar o que que tem para nós aqui de bom ok chega saindo perto do cobre deixou aquela pausa aqui afastar o mapa ou vamos analisar o que a gente tem aqui ok eu achei que isso aí é mais gelado em volta e aqui na rocha ígnea aqui já tá menos 181 beleza aqui tá bem frio tá bem frio aqui em volta mas o bioma inicial aqui ele vem a menos 61 pode ser bom para nós né eu achei que em volta já era menos e aqui já sai com 21 graus isso aqui não vai ajudar nada né isso aqui é menos de um ciclo já vai estar tudo congelado já vai estar tudo gelado já também mas ok beleza vamos ver saímos com metal perto muito bom tem comida aqui à vontade vamos lá rotina todo mundo trabalha certo vamos às prioridades o Jefferson ele não opera ele não opera ele não opera porque senão ele vai querer rodar a rodinha e não vai pesquisar o Jefferson não opera ele pesquisa só é o Gabriel ele escava e a Jana eu vou deixar ela na prioridade básica porque eu vou controlar através de subir prioridades o que ela vai fazer então é repor estoque de coisa né alga essas coisas como era previsto a nossa água tá congelada e não tá pouco congelada não tá muito menos 60 vai complicar muito para gente poder fazer as pesquisas a gente talvez dependa aí de ahn sei lá talvez água na duplicadora deixa eu ver o que mais tem o próprio xixi deles mas já vai sair congelado basicamente acho que é isso né vamos iniciar aqui deixa eu montar isso aqui e ir atrás do material inicial aqui para começar colônia acabar essa quantidade aqui já dá para fazer muita coisa com isso aqui ó né rotina já tá aplicada tudo certo vamos soltar a pausa ok nós temos alga a alga não congela isso vai poder fazer com que nós eu já começar a construir aqui as coisas em vez de falar né vamos lá aqui operadorzinho aqui eu preciso de pelo menos um espaço aqui então vai ter uma escada um espaço aqui para bateria né eu preciso de uma escada aqui pelo menos acabo ligando isso aqui tudo poderia tanto pôr a bateria aqui quanto lá mas eu vou pôr a bateria aqui é bateria baterias geram uma boa quantidade de calor mas não o suficiente tá é eu vou precisar lidar também com essa quantidade absurda de dióxido de carbono congelado que tem aqui olha esse tem 75 kg de dióxido de carbono congelado aqui até estourou vou abrir para cá para esse dióxido começar a descer para dar a direção para ele já certo a gente tem que ir pelas necessidades básicas né então energia banheiros e camas né como eu vou colocar aqui a divisória então vou deixar dois de espaço aqui vou começar a puxar para cá então já abre aqui já abre aqui vamos lá aqui eu vou colocar prioridade 9 para ela já girar essa roda aí mais rápido possível vai ser a jana né que vai girar a roda vou colocar vou colocar pera aí constrói isso aqui rapidinho eu já tenho terra já né então eu já consigo fazer a pesquisa é não é para ter feito isso aqui vai vem para cá aí beleza prioridades jana olha ali idade 9 aqui né abastece abastece isso aqui também e aí o jefferson já pode começar a pesquitar e areia aqui eu já começo a empurrar esse dióxido de carbono para lá conforme ele for já temos um início já porque que eu tenho que evitar esse dióxido de carbono o máximo possível pressão né para começar por causa da pressão ok agora eu volto as prioridades da jana aqui para normal de construir porque aí ela ela gira ali a rodinha Gabriel ele não está escavando porque não tem nada para escavar e o jefferson é o jefferson não deveria estar escavando para falar a verdade né beleza primeira pesquisa vamos lá hum eu acho que é essencial o gerador é carvão né começar a gerar um calor aí para a gente criadora carvão para começar é básico tá rotina aqui já já vai me preocupar já com banheiros vamos lá fada não preciso preocupar muito com germes né vai já pesquisa aí mano falar em preocupar com germes se eu até tirar para desinfectar aqui que não precisa que eu já tenho uma direção já para o dióxido de carbono deixa eu faz para cá prioriza aqui aqui peraí não está ligado caramba tá rodando à toa ali mano então não vi que eu não tinha colocado o fio ali na bateria aí beleza pronto aí Gabriel depois que terminar isso aí já pode ir atrás dos quartos para já ficar tranquilo né então aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de lá três de espaço uma escada aqui e outra aqui a gente já passa o reio já agora já vai terminar ali aí ele já fica ali para escavar de novo sedimentar beleza prioridade 9 nos banheiros eu já tenho o aqui para começar deixa eu colocar um bloco aqui outro aqui depois eu vou aplicar aqui provavelmente eu abri aqui para descer o dióxido de carbono mesmo tá o fusor de oxigênio aqui de cada lado é para começar a brincadeira já do aquecimento já tudo isso aqui vai me gerar aquecimento mais aquecimento eu gerar melhor então essa parte de baixo aqui provavelmente eu já vou trabalhar com os dois geradores uma bateria grande e dois geradores tá faltando é tá faltando um bloco aqui mas depois eu ponho tem banheiro tem problema de oxigênio de carbono descer então estamos indo bem vai estar a rotina eles dormem aqui temos banheiro mas não temos cama vamos fazer o quarto normal quatro sete oito certinho lá no canto e agora eu preciso começar a pegar a visualização de mapa como é muito frio mapa eu não preciso me importar muito com danificar né com prejudicar os duplicantes né eu vou me preocupar muito com isso porque frio não mata os duplicantes né não sei porque mas não mata então vou começar a ganhar a visualização de mapa agora com o Gabriel em volta e aí e aí até quanto menos eu escavar o gelo é melhor né porque depois vai fazer falta a água e aí escava para cá primeiro para a gente ganhar visualização para cá depois escava para cá pegar consegue ver isso até aqui agora né porque granito ele não consegue escavar ainda mas aqui já tem um bioma de ferrugem dá para ver aqui tem um bioma de granito é um bioma de selva né aqui pela cor já dá para ver o que mais tem aqui em volta não dá para ver mais muita coisa não aqui é outro bioma de selva tá menos 180 estruturas que iriam ajudar muito a gente nesse momento né nesse início aqui uma fumarola de qualquer vulcão qualquer vulcão uma fumarola qualquer fumarola praticamente fumarola de vapor seria top vapor quente mesmo tá não um vapor frio marola ou na braba mesmo bruta ia ser muito bom o que mais basicamente isso né geyser água de água água salgada de lama fria não ia fazer a mínima diferença o geyser de lama fria nesse momento não ia fazer a mínima diferença eu vou trabalhar com 3 de altura ou 4 pode ser 3 3 que ele já está pesquisando ali os geradores geradores sabe uma coisa que a gente quase nunca use poderia ajudar muito a gente aqui deixa eu ver porque nós vamos ter um problema para gerar água né vamos ter um problema para gerar água quase todas as estruturas vão água indiretamente indiretamente se não é diretamente é indiretamente né então por exemplo a célula eletrolítica precisa da água né primeiro derreter o gelo para fazer a água aqui na pesquisa básica as únicas coisas que geram aquecimento são as lâmpadas né quase nada ali embaixo a bomba não gera aquecimento isso aqui não gera aquecimento filtros geram aquecimento geram até bastante mas não é o suficiente os banheiros conseguem aquecer um pouco a o banheiro na verdade o vaso sanitário consegue aquecer um pouco a água né e o chuveiro também mas é pouquíssimo a bomba da água também aquece um pouco e se eu preciso de água se eu preciso de ferrugem não adianta ele vai me gerar oxigênio e cloro e solta ferro né mas nada que me seja útil no momento mas talvez nesse mapa aqui ele seja uma boa fonte de oxigênio pelo menos até eu conseguir resolver meu problema com a água aqui nada gera calor aqui a gente precisa de muita água para mexer com super computador então acho que a primeira água que eu consegui a primeira água que eu consegui o ideal era eu não sei se vale a pena eu ir atrás da fundição porque eu preciso de um líquido né dentro da fundição eu não tenho nenhum líquido disponível o resto está tudo congelado pelo mapa talvez seria interessante ir direto para o aquecedor aquático pelo menos para gerar a temperatura que a gente precisa para começar a derreter o gelo depois que a gente tiver um canto que o gelo tiver derretido que já tiver uma água quente aí a gente não precisa mais dele só o inicial só depois a gente se vira com o resfriador aquático essas coisas mas a gente também tem uma opção então talvez nesse mapa aqui seja válida que é o que a gente consegue fácil que é o gelo ventilador por incrível que pareça com essa pesquisa aqui do gelo ventilador a gente consegue liberar ao mesmo tempo o aquecedor um combo desses dois eu posso gerar água através do gelo ventilador eu posso gerar 50 kg de água bom vamos lá a minha ideia aqui a princípio aqui você pensando aqui seria fazer uma sala isolada onde eu colocaria o aquecedor dois aquecedores talvez com um gelo ventilador no meio para começar a gerar água mas também como aqui nesse mapa a gente tem gases para fazer isso tem o termorregulador nesse mapa ele é interessante que ele vai soltar o calor que ele vai puxar do oxigênio por exemplo e vai jogar na estrutura dele mas ele vai tirar o calor de um oxigênio que já vai estar frio eu não sei se vai valer a pena essa troca mesmo aqui o termorregulador ele é uma incógnita ele não é bom no jogo normal e aqui nesse mapa que talvez ele teria uma utilidade ele se torna uma incógnita porque eu vou tirar o frio de um oxigênio que já está frio e aí eu vou ter que aquecer de novo esse gás para mandar de novo para ele e eu não vou ter onde aquecer porque tudo está frio então acho que o gelo ventilador não é uma opção o gelo ventilador não, o termorregulador o gelo ventilador me parece interessante porque se eu combinar ele com o aquecedor me parece viável vou ter 50kg de água e eu preciso de muita água para fazer as pesquisas beleza, vamos lá depois desse falatório todo vamos ver aqui por enquanto eu vou cancelar a entrega nisso aqui preciso e até aqui eles já vão dormir daqui a pouco né ah não, falta bastante, já fiz tudo banheiro, cama, já está tudo pronto, vamos acelerar comida aqui ó aí embaixo está frio hein está congelando o dióxido de carbono está vendo, é muito importante abrir a parte de baixo para o dióxido de carbono descer se eu manter esse dióxido de carbono aqui vai me lascar liberar o oxilito é importante pode escavar o oxilito, não tem problema terminou a pesquisa então eu já tenho agora uma fonte de calor na verdade eu tenho duas né, mas no incinerador de madeira eu não tenho madeira nesse mapa para poder queimar o que gera muito calor e muito dióxido de carbono também então eu acho que a minha melhor opção aqui para continuar temos também o refinamento com força bruta que gera um bom aquecimento e o forno que também aquece vou pegar esse aqui agora então são dois bons produtores de calor quanto mais calor a gente produzir melhor a gente só começa a isolar a temperatura inclusive eu acho que a opção mais viável é a modulação térmica do gelo ventilador e do aquecedor porque a gente também libera o bloco adiabático ele vai ser importantíssimo para a gente começar o jogo a gente vai precisar dele para isolar a nossa água quente então a primeira água que a gente tiver vai ser aqui ó, vai ser modulação térmica essa é a primeira água nossa vai vir para cá modulação térmica, já está definido já vamos lá abre ali, o Gabriel já está se virando já está ok já já eles vão dormir a primeira vez a Jana está responsável pela construção então vamos continuar descendo aqui com ela quanto menos gelo eu cavar melhor tem que escavar carvão também, não esqueçam carvão energia energia viradora carvão tenho 3 para cada lado tem alguma coisa errada ah não está certo porque isso aqui vem aqui na verdade né mas se eu colocar aqui eu consigo pôr uma bateria exatamente no meio sobra um espacinho do lado depois vai a bateria inteligente no meio né vamos colocar uma prioridade 6 aqui vou dormir beleza o próximo passo aqui seria eu fazer com 4 de altura esse próximo 1, 2, 4 eu não queria escavar essa água aqui ó esse gelo vou pegar é que se eu for escavar algum aqui eu consigo construir aqui quero evitar escavar gelo o máximo possível apesar que aqui só tem 250 kg né então aqui dá até para escavar mas aqui já tem quase uma tonelada de gelo aqui tem 1 tonelada e 100 aqui tem 1 tonelada então vale a pena não tá, isso aqui vai fazer com que eu seja obrigado a ficar de olho na produção de energia com os com os geradores né aqui vai uma bateria grande depois eu troco eu já estou pesquisando já estou pesquisando aqui o esmagador de rocha e o forno isso vai me gerar um aquecimento legal não vai ser o suficiente né claro mas vai ser um aquecimento que vai ajudar a visualização de mapa tá eu preciso correr atrás da bateria inteligente para a gente não ter aquele problema de ficar gastando carvão à toa mas como tem muito carvão e é um mapa de tamanho normal lembrando que eu estou com todos os mods desabilitados e tal só estou com o mod do desafio dos 100k eu acho que eu vou deixar isso aqui ligado direto mesmo deixar socando carvão o tempo todo e deixar rolar eu acho que eu vou fazer isso então vamos lá, próxima pesquisa alimentação não tem muito o que plantar no momento tem a visualização para cá bastante gelo poluído aqui tem uma fumarola à vista pelo menos até agora dá uma olhada aqui em tarefas o que a gente tem disponível já aqui é aparentemente nada por enquanto beleza aí a gente já vai liberar um duplicante porque aqui desse lado vai ficar super computador depois bota aí Jana você tá doido? visualização boa parte do mapa para cá agora eu estou ganhando visualização para cá aqui eu ainda não consigo gravar acho que já está vindo um duplicante aí ganha um pouco de visualização para lá passar depois para baixo aqui eu posso descer muito né tem bastante espaço aqui para descer que isso aqui é dióxido é dióxido de carbono posso descer muito aqui e é granito mano informação de mapa é muito importante ganhar visualização no mapa saber o que tem em volta acho que é a coisa é informação né tem informação do mapa uma das coisas mais importantes do jogo principalmente em desafios como esse aqui beleza gente essa de água muita água focar a construção aqui mandar ela acelerar essa parte aqui aqui a gente já põe a entrega aqui em 100% eu acho que por enquanto eu vou deixar um desabilitado acho que não sei lá ou talvez trabalhar com mais baterias trabalhar assim ó é que aí pelo menos eu consigo controlar ter um ajuste mais fino aí das minhas baterias das baterias tá a ideia mesmo é gerar o calor tá não é nem questão de economia não vamos lá que a gente tem de bom aqui opa isso aqui foi muito bom isso aqui foi muito bom tão construtivo não veio água né e agora hein eu preciso de mais um duplicante vou pegar esse aqui vai ser o Jaclemos Jaclemos Snow primeiro seja bem-vindo Jaclemos obrigado por apoiar o canal mano Jaclemos ele vai entrar como carregamento melhorado ou manuseio eu vou colocar ele no manuseio mesmo melhorado e ele vai ser nosso operador tá então aqui o Jaclemos acabou de entrar a prioridade alta em operar e depois em suprir depois ele faz o resto esqueci de mudar aqui para muito alta em alternar e atacar né beleza aumentar essa prioridade aqui e aqui próxima pesquisa beleza já tem onde jantar o que que eu pesquiso agora esse aqui só dá para fazer com água e com super computador então não tem pressa banheiros eu preciso de água não tem nem o que fazer com isso aqui nesse momento ahn ok né vamos para o para as lâmpadas vai dar tempo de eu fazer todas as pesquisas para falar a verdade né eu não vou ter água até lá vai ser muito difícil ter água até lá tava ainda já já eu consigo aí eu consigo ter visualização total do mapa opa aqui já é água já e aqui por enquanto o 4 duplicantes eu não só preciso de um difusor de oxigênio mas eu poderia até ligar o outro porque aí ele vai se controlando conforme a pressão né vou ligar o outro aqui também quando tiver pressão de oxigênio tá bom enquanto eu tiver espaço para descer o meu dióxido de carbono também faz uma baita diferença 45 mil calorias 8% de estresse mas deu um estressezinho aí porque provavelmente estourou o tímpano do duplicante né porque também eu já não coloquei nada para eles tempo de rotina aqui para descansar um pouquinho né então os dois de moral para eles aqui e finalizar esse episódio enquanto tá bom vou colocar aqui aumentar essa prioridade ah não já vão construir a prioridade 9 na entrega aqui e na entrega aqui já vai jogando carvão ali a gente se vê no próximo episódio como que tá a temperatura frio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo